Momentos marcantes, mágicos, narrativos que só são possíveis nos videogames, nesse negocinho aí que tá rolando aí de fundo, ó, isso aí é videogame, a arte superior, muito melhor do que cinema, muito melhor do que qualquer filmezinho da Marvel aí que você assiste, tá ligado? Muito melhor que esse livrinho de merda que você tá lendo, para de perder tempo lendo, não vai te deixar inteligente, e vamos parar de fazer certas coisas no cinema, porque eu quero ver o filme, não precisa aplaudir, sabe, tipo, você tá no cinema, os atores eles não tão ouvindo o que você tá falando ali, sabe, o que você tá fazendo, eles não vão ouvir o seu aplauso, E não é pra ficar dando gritinho quando o Capitão América fala Assemble, tipo, foda-se, e se você não consegue ficar duas horas sem pegar a merda do celular, faz o seguinte, ó, pega aqui o celular e enfia no... Mas vamos falar de videogame, né? Eu fiz uma listinha aqui dos momentos marcantes que só são possíveis no videogame por conta muito da interação, e começando com esse carinha aí, ó, esse chefe que tá em todas as listas de chefe que você vê por aí, Que é o Psycho Mantis do Metal Gear Solid 1, o primeiro Metal Gear Solid, que foi feito por esse carinha aqui, ó, esse carinhazinho aqui, ó, olha a carinha dele, ó, vê se não tem cara de gênio, ele usa esse óculos aí, ó, esse óculos redondinho, pra parecer mais inteligente Ele nem é tão inteligente assim, mas com esse óculos ele parece Mas nesse jogo ele foi genial, porque esse chefe aí, o Psycho Mantis, ele tem habilidade telecinética, ele consegue mover as coisas, né, mover os objetos, é telecinese, né, que move os objetos E telepático, que ele lê a sua mente, ele não lê somente do Snake, o personagem, ele lê a sua mente, jogador E como, como que esse filha da puta japonês aí, esse gêniozinho chamado Kojima, como que ele fez isso? Como que ele passou isso pro videogame? Simples, usando as coisas do videogame, cara, ele pegou uma parada simples, que o videogame já faz, Que é ler os inputs do jogador, tá ligado? O videogame já faz isso, pra usar esse personagem aí, pra falar que esse personagem, ele consegue ler a mente do jogador Não só ler a mente do jogador, mas também como mover objetos, e aí ele move o seu controle, ele fala pra você deixar o controle ali no chão, né, parado Que ele vai mover o controle, ele simplesmente usa a vibração do controle pra dizer que ele consegue mover o controle, tá ligado? E aí também ele lê os jogos da Konami, que estão no memory card, pra dizer que ele lê o seu passado, cara, é tipo assim, é um bagulho simples Que ele usou simplesmente as mecânicas dos sistemas do videogame, pra dizer que esse personagem, ele tem poder telepático e telecinético, tá ligado? Tipo, porra, genial, genial, gênio E tipo, você consegue derrotar ele normalmente, né, mas vai ser uma luta um pouco mais demorada e tal, vai ser um pouquinho chato E o jeito mais fácil de derrotar ele é simplesmente desplugando o controle da porta 1 e plugando na porta 2 E aí dessa forma, ele não consegue mais ler os seus movimentos Cara, simplesmente genial, tá ligado? E o Kojima gostava de fazer essas coisas fora da caixa Quando ele faz isso, ele é foda Mas quando ele vai contar a história, aí tipo assim, né, tipo Death Stranding e tal Não é muito bom, né, mas é um bom jogo Mas a história, né, deixa quieto Você poderia, por gentileza, pegar esse pedaço de bosta e comer? E é assim que a gente resume Bioshock Would you kindly? Esta maldita frase é dita o jogo inteiro Você não percebe, mas eles estão te usando o jogo inteiro pra fazer tudo o que eles querem Simplesmente pedindo por gentileza Já percebeu que na Renner, os atendentes, quando eles vão te chamar, eles falam Por gentileza, será que eles estão usando o would you kindly na gente? Pra gente comprar aquelas roupas de merda? E aí tem o grande momento que você descobre, né, que usam essa frase, would you kindly Com você o jogo inteiro pra fazer você fazer as coisas E isso é muito comum de videogame, né, porque geralmente você é tipo o herói fodão, tá ligado? O matador de dragão, o cara mais foda do jogo Mas aí você para pra ajudar uma criança desconhecida Que se perdeu da mãe, que você também não conhece E tipo, foda-se, deixa essa criança morrer de fome aí Então ele ainda brinca com essas coisas de videogame, né, que você é o fodão Mas tipo, você faz tudo que mandam você fazer, tá ligado? E partindo pro próximo, né, eu não sei se vocês já perceberam, mas Possivelmente todos os jogos que eu vou falar aqui eu tô falando com spoiler Então se você não jogou, não assista esse vídeo Porque esse jogo aqui, Red Dead Redemption, o primeiro, não o segundo A gente vai falar do final do jogo, então tipo, é um grande spoiler Se fosse num filme, numa série, essa cena do final, da morte do John Marston, né, da morte do protagonista Já seria foda Só que ela é mais foda ainda Ela é intensificada, o nível de fodeza dela Porque você controla Você controla o carinha E você tem a sensação, quando você joga pela primeira vez Você acha que vai conseguir matar todo mundo ainda Porque o jogo, ele para ainda pra você marcar os carinhas, né Pra você usar lá o Dead Eye E você vai lá marcando os carinhas Então você tem a sensação ainda que você vai conseguir matar geral Mas você não consegue Você vai morrer Cara, isso é muito foda Tá ligado? Isso não tem como, cara Isso é só videogame, tá ligado? Só videogame por causa dessa maldita interação Não tenho nenhum controle pra pegar aqui Senão eu pegava o controle pra mostrar pra vocês os botãozinhos Mas é só por isso, cara E o jogo continuou depois E tipo, o que acontece depois Já poderia ser tipo um filme de vingança, né Do Tarantino, sei lá, qualquer coisa assim Que você controla o filho do John E vai atrás dos carinha pra matar geral E eu tô colocando os jogos na ordem de lançamento Não em ordem de importância Em ordem que eu acho mais foda e tal Beleza? Só pra não gerar polêmica aí Então, dando continuidade A gente tem esse jogo aqui Que eu nem gosto de chamar ele de jogo Eu gosto de chamar ele de experiência Ele é uma experiência de vida Que você precisa ter É tipo aquela viagem foda Que você tem que fazer, tá ligado? Ou então, tipo Aquele restaurante foda Que você tem que ir Experimentar a comida Ou então uma atividade maneira Que você quer fazer Esse jogo aqui Ele tipo É uma experiência Não é um jogo Tá ligado? E parece Que vai ser uma experiência solitária Mas não é Durante o caminho Você encontra outros jogadores Sendo que você não sabe Você não sabe Quem são esses jogadores Você não tem nenhuma comunicação com eles Você se conecta com pessoas desconhecidas Sem nenhuma comunicação E vocês se ajudam Pra continuar a jornada de vocês Tá ligado? É algo totalmente impossível Na vida real Não tem como Isso na vida real não tem como Isso não acontece também Não tem nenhum filme da Marvel Que isso vai acontecer E aí quando você termina o jogo Aparece ali o nome dos jogadores Que jogaram com você E aí se você quiser Sei lá Você pode adicionar eles Não sei E na sequência A gente tem Brothers Esse jogo aqui É uma paulada, hein? Nesse jogo Ele é um jogo de puzzle Que você controla Dois irmãos E cada um tem o seu próprio analógico Os seus próprios botões Então você tem que ficar alternando ali Entre eles Você meio que controla os dois ao mesmo tempo No mesmo controle E aí durante o jogo O personagem O irmão menor O irmão mais novo Ele não sabe nadar Então é o irmão mais velho Que ajuda ele Em todas as partes de nada E aí você usa A parte do controle Do irmão mais velho Pra poder ajudar o irmão mais novo A nadar E chega um determinado momento Ali do jogo Que o irmão mais velho Morre E aí agora Você controlando o irmão Sozinho O irmão mais novo Sozinho Tem uma parte ali Que você precisa nadar Não só essa parte do nado Essa parte do nado Ela é mais Impactante Eu diria assim Mas tem outras partes ali também Que você precisa Da ajuda do irmão mais velho Mas agora você não tem O irmão mais velho E aí o que você faz? Você usa a parte do controle Que você usava Pra controlar o irmão mais velho Tá ligado? Caralho Puta que pariu Mano Esse jogo é muito foda Fiquei até arrepiado aqui Só de lembrar Cara Caralho Muito foda Não Isso aí cara Esse momento Tipo assim É o jogo inteiro Sendo construído Pra esse momento Tá ligado? E tipo Você sabe exatamente O que fazer O que você fazia Quando o irmão mais velho Tava vivo Você usava o controle dele Pra ajudar o nada E é o que você vai fazer Aqui agora Você vai usar Caralho Cara É muito foda Tipo Isso só tem Só é possível videogame Não tem como Esse momento Esse sentimento Você não vai ter Em nenhum filme Em nenhuma outra mídia Só videogame É capaz de proporcionar isso E continuando A gente tem Life is Strange Nesse jogo Você controla A Max Que ela É capaz De voltar no tempo Acontece uma coisa ali E ela descobre Que ela consegue Voltar no tempo E ela vê Logo no início do jogo Ela vê Uma amiga dela A Chloe Morrer Ser assassinada E aí O que ela faz? Nesse momento Que ela descobre Que ela consegue Voltar no tempo Então ela volta no tempo E ela consegue salvar A amiga dela E aí é tipo O jogo inteiro Todos os episódios Que ele é dividido Em episódios e tal Então Em todos os episódios É você Voltando no tempo Basicamente Pra ficar salvando A Chloe Tá ligado? E meio que vai gerando Esse efeito borboleta Você faz uma parada E desencadeia Várias outras coisas E aí tipo A cidade tá na merda Vai acabar tudo E aí no final Tem dois finais Você decide O final E aí tem dois finais O final certo E o final errado O final certo É você sacrificar A Chloe Porque é esse O final emocionante O outro É tipo Totalmente sem graça Então o final certo É esse que você Sacrifica a Chloe E aí tipo Depois de passar A porra Do jogo inteiro Salvando Essa garota Você vai ter que Voltar Tudo que você Viveu Lá pro início E você vai ter que Deixar a sua amiga Morrer Tá ligado? Pra poder As coisas Seguirem No fluxo normal Foda What Remains Of Edith Finch Esse jogo aqui Pra você jogar Você tem que Tá bem De cabeça Se você tiver Na bad Não jogue Esse jogo Porque esse jogo Aqui é totalmente Bad vibe Tá ligado? Que esse jogo É sobre morte É uma família Amaldiçoada Que geral morre Das piores formas Dos jeitos Mais escrotos Possíveis Então tipo assim Pra você jogar Esse jogo Você tem que Tá legal Da cabeça Mas é um jogo Muito bom Vale a pena É tipo É um dos melhores Walking Simulator Tá ligado? Ele é a nossa pegada De Walking Simulator Você controla Um personagem Dessa família Sendo que Você revive Todas essas histórias De mortes Ali Desses personagens E aí tem Um específico Que Me chocou muito Porque É Um simples Bebê Então você Você presencia Você revive A morte De um bebê E tipo Foi um acidente A mãe tem culpa Que deixou o bebê Lá sozinho Na banheira Talvez Não sei Ou sei lá O bebê Ele tentou se matar Será que o bebê Ele quis se matar Ele tipo Foda-se Eu não quero mais ser um bebê Cansei De ficar aqui Na banheira Brincando De boa Tá ligado? E depois eu vou sair daqui E o que eu vou fazer? Eu vou comer E dormir Cansei dessa vida Cansei Não sei Foi só um acidente Ele tentou se matar Né? Não sei Fica aí Jogue Assista E tira aí Suas próprias Conclusões E pra finalizar A gente tem The Last of Us 2 Só porque eu queria Falar desse jogo Tá ligado? Poderia ser o primeiro Poderia ser o segundo Tem muita coisa Pra falar desses dois jogos E toda Toda a experiência Dos dois jogos É tipo Incrível Foda Mas eu separei Um momento aqui Eu não sabia qual escolher Mas eu separei Um momento Que é a morte Da Nora Que esse momento Da morte dela Tipo Toda a perseguição ali Já é foda Toda a cena já é foda Tá ligado? E aí toda a perseguição ali Também é maneiro Mas aí no momento Da morte Que a Ellie mata A Nora O foco da câmera Fica na cara Da Ellie E aí é nesse momento Que você vê A transformação Da Ellie Nesse monstro Assassino Cheio de ódio Em busca De vingança E tipo Ela tá no modo Foda-se Ela só quer matar Geral Tá ligado? E é nesse momento Que você vê Toda a brutalidade Dela E pior ainda É você Que tem que Apertar o botão Então tipo Não é uma cutscenezinha Tá ligado? Você tem que Apertar o botão Você tem que Ativar O trigger Da morte ali Do assassinato Brutal Que a Ellie comete E assim Eu vou encerrando Eu só vou deixar Essa cena aqui Pra vocês assistirem Aqui no final Beleza? Valeu Cadê a Abby? Você tá inalando os poros É você Se a vagalume Não existem mais vagalumes Cadê a Abby? Eu vou morrer De todo jeito Por que que eu te falaria? Porque eu posso te matar rápido Ou te fazer sofrer Pra valer Pensa em tudo que ele fez Quanta gente morreu Por causa dele Última chance Eu não vou entregar A minha amiga A minha vibe Eu não vou ter A CIDADE NO BRASIL